Música Oi, com licença. Nome? Roger da Silva Dias. Roger... Roger da... Não, não tá aqui não. Ai meu Deus, mas eu fui católico uma vida toda. Então foi isso. Aqui quase não tem católico aqui. Mas eu rezava todos os dias pro senhor. Por isso, por isso vocês me irritam. Eu não quero católico aqui, vocês rezam demais. Imagina, os mosquitinhos em cima de mim o tempo todo. Deus, faça aquilo. Senhor, me ajuda aqui. Não dá. Aí eu bloqueei todo mundo. A pessoa foi me pedindo demais, eu bloqueei. Você foi me pedindo coisa? Acho que fiquei. Te bloqueei. Quando eu vejo que o prefixo é católico, eu nem atendo. Já bloqueio logo. Os evangélicos têm até mais paciência que eles perguntam mais meu filho. Agora católico quer comigo. Eu não tinha como saber, né? Como não, Roger? Eu mandei tantos sinais. Eu mandei o meu único filho pra terra. E ele ficou falando de Deus a vida inteira. Deus, Deus, Deus. O que aconteceu com ele? Foi assassinado na frente de todo mundo. E eu cruzei meus braços e não fiz nada. Se eu deixei meu filho morrer, é porque eu quero que vocês se fodam. Entendeu? Entendi. Não entendeu. Ninguém entendeu. Aí chegou a idade médica e o que eu fiz? A peste negra. Entenderam? Não. Fiz a tuberculose. Entenderam? Não. Lisboa fervendo de gente crente. Fiz o quê? Mandei o terremoto lá pra matar todo mundo. Adiantou? Não, porque os que sobraram ficaram mais crente ainda. Aí criei ebola, criei gonorreia, criei frieira. Ah, frieira também funciona? Aí nada disso funciona, porque vocês não entendem, sabe? Pô, se eu criei a doença, por que vocês ficam me pedindo a cura? Então foi isso. Fiquei pedindo uma beça pro senhor pra tirar minha pedra nos rins, né? Inclusive morri por conta disso, né? Porque infeccionou e tal. O senhor não tirou então por causa disso, né? Não, isso é com urologista, meu querido. Eu criei universo, galáxias, buraco negro. Eu vou ficar preocupado com a sua uretra, Roger? Faz sentido. Agora o senhor falando faz sentido. Será que tem como pelo menos eu dar uma entradinha pra ver como é que é lá dentro? Ai, Roger, eu acho que não é uma boa ideia. Você não vai gostar. Só tem ateu aí dentro, quase. É, você não vai se enturmar. Sabe quem tá aí? Stephen Hawking. Olha. Nietzsche. Simone de Beauvoir. Eu não conheço. Eu faço psicanálise com Freud. Quem anima a gente lá? Chaplin. Olha o nível da galera. É. Sabe se a minha família tá aí dentro? Lá embaixo. No inferno? Você vai adorar o inferno, Roger. Lá tem música gospel tocando no talo. Tudo que vocês gostam. Virgem, viúva, abstemio. Ué, é Deus? Nietzsche! Maravilhoso! Como é que você tá? Vamos lá que vai ter showzinho do John Lennon. Porra! Pica, vambora. Tchau, Roger. Prazer. Porra, vai tá Saramago. Então, não tem essa varíola de macaco que quase não dá nada pra eles? Uma febrezinha? Pois é, eu quero que elas peguem também em humano. Porque humano vai trucidar, vai matar. Eu gosto mais dos macacos. Vamos botar um quarto pino da tomada? Isso. Na diagonal do terceiro pino ali. É. E bota só no Brasil, que eu estou mexendo o saco pra caralho.